Bem-vindo à Casa Filmou! O Filmou é a maior rede social de filmes e séries do Brasil. No canal, trazemos um pouco do nosso conteúdo para o quadro Filmou em Cena. Filmes, séries, curiosidades e muitas listas. O Filmou Games é a playlist de jogos relacionados a filmes e séries. Não era bem assim, onde a gente conta o que não era tão verdade assim nos filmes baseados em fatos reais. Cinco contra cinco, com cinco motivos para assistir e não assistir a uma série ou franquia. No perfil Filmou, traçamos o perfil cinéfilo de nossos convidados. Quem Falou, um quiz onde a gente tenta adivinhar a origem de alguma frase famosa. No Top Trailer da Semana, trazemos os trailers mais comentados do momento pela galera do Filmou. Se inscreva no canal, compartilhe com seus amigos e não se esqueça de seguir a gente nas redes sociais. Tchau! Tchau!